E ainda falando do governador Rafael Fonteles, no dia de ontem ele assinou um contrato de empréstimo de 118 milhões de dólares, cerca de 600 milhões de reais para investir na agricultura familiar do Piauí por meio do projeto Piauí Sustentável e Inclusivo. O objetivo desse projeto é melhorar a renda, garantir segurança alimentar e institucional, além de acesso a serviços básicos e adaptação às mudanças climáticas da população rural do semiárido do Piauí. Os recursos são do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e vão impactar a vida de 210 mil pessoas no campo em comunidades rurais de 138 municípios de menor IDH em sete territórios do desenvolvimento do Estado. O governador falou sobre esses investimentos, vamos ouvir Rafael Fonteles. Nós celebramos hoje, na verdade desde ontem, celebramos essa operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o FIDA, que é um banco internacional ligado às Nações Unidas, voltado especialmente para o desenvolvimento agrícola. Com quem o Estado do Piauí, com ambas as instituições, nós já temos uma experiência de longos anos no financiamento de políticas públicas importantes. No caso do FIDA, com o Viva Semiárido, um programa exitoso que melhorou a vida de milhares de famílias no Piauí, especialmente na região da Caatinga, do nosso semiárido, transformando para sempre a vida dessas famílias, transformando para sempre a vida dessas famílias, a renda dessas famílias. E com o Banco Interamericano também, diversas operações de crédito, especialmente na área financeira, e que vai agora contribuir para multiplicar esse projeto reconhecidamente exitoso do Viva Semiárido. Então, agora nós estamos falando do projeto que se chama Piauí Sustentável e Inclusivo, mas ele é uma ampliação e um aprimoramento do que já foi o Viva Semiárido, do que é o Viva Semiárido, com um volume de recursos muito maior e com ainda melhores diferenciais, que a gente vai explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, é um total de 118 milhões de dólares que vêm das instituições financeiras, 100 milhões de dólares do BID, Banco Interamericano, e 18 milhões de dólares do FIDA. Ou seja, o FIDA está ampliando os recursos em relação ao Viva Semiárido e o BID, um recurso ainda maior. E tem a contrapartida do Estado. De sorte, quando você soma tudo, o que vem do BID, o que vem do FIDA e o que vem do Tesouro Estadual, você tem um total de 737 milhões de reais exclusivamente para a agricultura familiar, beneficiando 138 municípios, beneficiando mais de 200 mil pessoas. Pessoas.